Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos dando continuidade aos nossos estudos da nova lei de licitações e o vídeo de hoje ele vai focar no artigo número 45. Nós começaremos a falar aqui a respeito de obras e serviços de engenharia e o primeiro artigo que nós vamos abordar que é o 45 tratará sobre essas normas, normas relativas então às licitações de obras e serviços de engenharia, tá bom? Então para nós podermos começar, nós vamos para o artigo 45 enumerar quais são essas normas que estão sendo aqui discutidas. Então as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as seguintes normas. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras. Então como que esses resíduos sólidos, qual que é o destino desses resíduos sólidos? Precisa ser uma disposição final ambientalmente adequada. Segundo, mitigação por condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Veja que o foco muito importante aqui é a proteção ao meio ambiente e os impactos a esse meio ambiente. Utilização de produtos, equipamentos e de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Olha só a questão sustentável envolvendo nessas licitações. Interessante, não é? Quarta norma. Avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística. Proteção de patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio de avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. E sexto, acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, objetivando então o preenchimento de requisitos da lei 13.146 de 2015. Então, são essas normas que precisarão ser obedecidas, observadas nas licitações de obras e serviços de engenharia. Muito tranquilo esse artigo, não é mesmo? Então, pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu joinha, se inscreva no canal e me siga no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.